Música Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês assim como a minha e de todos os nossos A câmera está virada sim, porque a câmera pra mim não adianta eu colocar porque está escuro Não vai ter como me ver Mas o que eu quero mostrar é a chegada em Rondonópolis à noite Dá pra ver a cidade toda, as luzes e tal E até teve um inscrito que pediu isso aqui do Rondonópolis Então, estou deixando aqui Tá bom? O nome dele é Márcio, um grande abraço pra ele, toda a família dele Ele contou que ele, a esposa, os filhos, lá na casa dele todo mundo me assiste Então, tá aí, né? A cidade que você atende E eu, pessoal, eu saí do Ponta Grossa, como vocês viram no vídeo passado, né? Saí do Ponta Grossa na quinta-feira à tarde E acabei saindo pra carregar em Marialma e no final das contas não carreguei em Marialma, né? Quando eu estava chegando quase lá, me passaram a programação que tinha mudado Pra eu carregar em Dourados Na sexta-feira Aí eu cheguei na sexta-feira antes do almoço em Dourados Pela manhã Gente, eu carreguei só ontem Ontem à tarde Final da tarde Aí a minha nota saiu, já era noite, dez horas da noite E a minha carta veio pro Rondonópolis, né? Então agora Vou botar atenção Vou ser doce Aí Agora Chegando aqui na Rondonópolis Domingo à noite E se Deus quiser amanhã pela manhã Descarrega E daí que eu vou saber qual o destino, né? Por enquanto Só Deus sabe E é só Deus mesmo Porque nem meu gestor ainda não sabe Porque a programação sai amanhã, né? Então amanhã que ele vai saber pra onde eu vou E hoje Eu fiquei sabendo uma novidade muito Até me surpreendi, assim Tem um grupo dos motoristas da empresa ali, né? Que é o uso restrito da trabalho E aí o motorista Cada vez que a gente vai num lugar diferente Num lugar que nunca foi Então é passado a localização do local do grupo, né? E aí a localização dele era lá em Fortaleza Acredite Acredite Lá em Fortaleza Eu achei muito show Muito show, assim Porque é sinal, né? Que o trabalho tá se expandindo E a gente fica muito contente com isso, né? Com o crescimento E também, né? Pelo fato de andar em lugares diferentes aí E tá... Ah, gente Eu sou, né? Suspeito em falar Porque nordeste eu gosto muito Apesar de que faz tempo que eu não faço nordeste E como vocês sabem Até sinto muita falta Mas é um lugar que eu gosto muito É um povo que eu gosto muito Aí a gente... O pessoal de lá é acolhedor, né? Aí eu achei muito bem isso E vamos bater um papo aqui, né? Hoje eu tava... Eu recebi um vídeo de manhã Do Diogo Clayton Ele é ali do norte do Paraná E ele mandou um vídeo Uma reflexão O Diogo Clayton, ele é locutor de rodeio E sabe que ele mandou uma... Uma reflexão Que eu não tinha me ligado nisso E acredito que muitas pessoas Ainda não se ligaram também Mas a gente tem reclamado muito do calor, né? Por quê? Porque devido aí, ó Desmatamento e tudo Tá ocorrendo, né? Devido às queimadas Dá muito calor Inclusive, quem me acompanha lá no Instagram Viu que ontem eu postei Antes de ontem, à noite A lua, né? Tava bem vermelha E à medida que ela foi subindo Ela foi ficando, né? Mais clara Aí até eu fui na internet Pra ver, né? O que que... O porquê, né? E tava lá que... Devido a muitas queimadas Acaba... É... Vamos dizer na nossa palavra, né? Meio que a fumaça Tapando a lua, né? E ali... Então, tá tendo muitas mudanças aí Mas, por outro lado Ele falou uma coisa muito interessante, pessoal Que... Que a gente tá vivendo nessa época de pandemia E a gente pediu muito pra Deus Pra que, né? Deus... Intervenha, né? Pela gente E... Que esse vírus, né? Ele... Ele não sobrevive ao calor, né? A mais de 36 graus E na reflexão dele Ele falou uma coisa muito certa Porque o calor, ele tá geral Ele tá no Brasil todo Exceto lá no sul Lá no Rio Grande do Sul, né? Que hoje tá frio Tava frio Chovendo e frio Mas, assim... No geral O calor tá... Num... Num todo, né? E é um calor que a gente não via antes Tipo... Que nem aqui pro lado do Mato Grosso A gente, né? Tinha sempre aí um... Né? 35 graus 36 Até que tinha mais, né? Lá pra cima tem mais Mas, lá pro Paraná, por exemplo Pra nós Quando tava muito calor Há algum tempo atrás Anos atrás Era no máximo aí 34 graus 32 E... Né? Agora a gente vê aí 39 40 Ontem Ah... Ali mesmo Ontem no... No... No Dourados Tava 45 graus Hoje Hoje Tava a mesma coisa 42 45 Ali em Campo Grande Hoje tava 45 graus E aí Pensando pela reflexão Que o... Que o Dr. Clayton me mandou Tem fundamento, sabe? A gente pediu tanto pra Deus, né? Pra que intervinha E... Quem sabe Essa não é a forma, né? Que Deus encontrou E ele tá ajudando a gente A... 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 A tá acabando Combatendo com esse vírus aí, né? Porque... Se ele não resista ao calor Dessa forma É... Então... E pode ver A temperatura Ela tá muito elevada Ela tá muito mais Né? Que 36 graus Isso em todo canto Então, gente É... Por um lado A gente fica assustado, né? Porque... Tá tendo essas mudanças aí Climáticas Dessa... Dessa... Por um lado A gente fica assustado Porque tá tendo essas mudanças Climáticas aí Dessa forma Mas por outro lado Né? Se for pra isso aí A gente até Acaba agradecendo, né? E que isso se mantenha Por um bom tempo Pra que possa Amenizar a situação Que a gente tá vivendo Né? É... Eu queria só Mencionar isso com vocês Porque é algo Que a gente não pensou, né? Eu... Eu, pelo menos Não tinha pensado Sobre isso Ah, meu Deus O que aconteceu aqui? Fomos papeando E chegamos aí No Rondonópolis, né? Agora O que que aconteceu Não sabemos Nossa Tá tudo parado Vamos ligar o rádio Pra ver se eu evito Fica sabendo Falando em tudo parado Gente Deixa eu contar pra vocês Eu não contei Nessa subida minha Ali no norte do Paraná Ali Perto de... Tá... Tá... Ira É isso que tu fala? Ah, pro lado da Anapongas Ali É... Eu... Eu não sei Eu não consigo Sabe? Sinceramente Eu não consigo Ver uma tragédia E pôr o celular Pra filmar Mas bem na minha frente Estourou o pneu dianteiro Do lado direito De um Celta De um senhor E ele capotou o carro E quando eu cheguei Quando eu parei Eu parei já na hora Ele Tava descendo do carro Ele tava conseguindo sair O carro tava com as quatro rodas pra cima E graças a Deus Ele não teve nenhum arranhão Nenhum Mas o carro acabou Aí, né Eu até perguntei pra ele O que aconteceu na hora Falei O senhor tá bem, né O senhor não tá com dor Não tá... Não quebrou nada Tá tudo certo Aí ele falou Não, eu tô bem Não tô bem Graças a Deus Eu tô bem Um carro, né Que nem diz É bens materiais Mas ele Aí eu perguntei, né Falei pra ele Mas o que aconteceu O senhor se perdeu, né Porque era numa curva Aí ele falou Não, você estourou o pneu dianteiro Então, gente Tem que prestar muita atenção nisso, né Em questão de revisão Em questão de pneu e tudo mais Porque Aí ele Nossa, eu Levei um susto na hora Daí na hora já parou Um outro rapaz Num caminhão Que até por sinal Eles trabalhavam junto antes E esse negócio De obra De estrada Alguma coisa assim E aí Eles Daí já chamaram, né O socorro Tudo E eles já ficaram lá Resolvendo E eu segui viagem Mas Gente do céu Pensa no susto Mas no susto mesmo Que eu levei assim Pra você ver, né Tipo Vem acontecendo Nossa É muito terrível E tá acontecendo Muitos acidentes, né Tá acontecendo Muita coisa Durante o dia Muita coisa Vamos ver se a gente escuta O que aconteceu Ninguém fala Ninguém quer falar pra nós E o pior é que ele é lá pro outro lado Lá Agora vamos demorar Pra chegar na empresa Porque Tá tudo parado Meu Deus Eu diria que não tenha sido nada Nada grave Deus ajude É Mas o caminhão É, mas o caminhão lá da frente Já tá tudo desligado O pior é que se a gente fala no rádio perguntando Aí como aqui é muito caminhão Muito rádio Já começa, sabe Vira bagunça Mulher quando fala no rádio É um terror É É Ó Vamos escutar De dentro, tubarão Se dentro Enfrenta o quartel Lá embaixo A fila tá pra cima Do trevão Meu Deus Paga tudo Acidente mesmo Gente Deus que guarde, né Os envolvidos Nossa senhora que vai se parar Um pouquinho pra baixo Eu entrava no posto ali, né Aí eu dormia no posto mesmo Manhã sentinha Eu levantava e ia Mas agora aqui Não tem nem como ir, né Tá bom Vamos esperar aqui Esperar em Deus, né Que não seja nada Que ninguém tenha nada grave Né E depois eu conto pra vocês No próximo vídeo Eu conto pra vocês O que já sucedeu Tá bom, pessoal? Ótima semana pra todo mundo Que Deus abençoe Que vocês Né Tenham uma semana abençoada Uma semana produtiva E que Nunca Nunca esqueça De agradecer Por tudo Absolutamente tudo Como eu sempre digo Às vezes Você pensa Que tá numa situação ruim Mas sempre tem alguém Numa situação pior que você E existe alguém Do joelho Pedindo a Deus Por uma vida igual a sua É bem isso Tá bom? Que Deus abençoe Do joelho Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto